Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 10 de julho de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Cerimônia de Benção das Bandeiras abre festejos do Congado 2023. Castra Móvel continua no Pequisa até a próxima quarta-feira. E ainda, final da Copa Futel de Futsal Feminino. Domingo foi o dia da decisão no poliesportivo Patrimônio. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Fé e tradição marcaram o início do Congado 2023 na noite de ontem. Com 145 anos de história, a manifestação cultural e religiosa reuniu centenas de pessoas na Praça da Igreja do Rosário e São Benedito. Mais de 20 ternos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito cantaram e dançaram em torno das bandeiras, que foram abençoadas pelo Paro. O festejo faz parte da tradição cristã de matriz africana em que os devotos desfilam, rezam, cantam e dançam pelas ruas em celebração às santidades. A benção das bandeiras em cerimônia chamada de bandeira do aviso, sinaliza o início das atividades da Festa do Congado, que seguem até outubro. Nos próximos meses, os devotos promovem leilões e rezam o terço por toda a cidade. Na etapa final das comemorações, há novenas e o encerramento com o reencontro das bandeiras na Praça do Rosário. Para este ano, estão previstos mais de 30 eventos. Castra Móvel continua no Pequiz até a próxima quarta-feira. A Prefeitura de Uberlândia segue com serviços de castração e microchipagem realizados gratuitamente em cães e gatos por meio do Castra Móvel. Atualmente, a unidade móvel encontra-se no bairro Pequiz, onde desde o dia 28 de junho, já beneficiou 412 pets. Tutores cadastrados na região devem ficar atentos às notificações de agendamento enviadas pela equipe da Unidade de Vigilância de Zoonoses, a UVZ, via SMS e e-mail. Pois o trabalho continua até quarta-feira no Centro Evangelico de Integração e Aprendizado Professora Rosa Maria Mello, localizado na rua Cachorro do Mato, 350. No Pequiz, o serviço também recebe cães e gatos de bairros próximos, como o Residencial Lago Azul, Monte Hebron e Chácaras Panorama, todos da Zona Oeste. No primeiro semestre deste ano, o Castra Móvel realizou quase 1.700 procedimentos por meio do Programa Municipal de Controle de Cães e Gatos, executado em parceria com a ONG SOS PET, desde 2022. O cadastro para recebimento dos serviços de castração e microchipagem é feito de forma online. Na página principal do portal da Prefeitura, a aba Castra Móvel encontra-se disponível no menu Serviços Populares. Final da Copa Futel de Futsal Feminino. Domingo foi dia de decisão no Poliesportivo Patrimônio. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Futel, realizou neste domingo, no Poliesportivo Patrimônio, as finais da 19ª Copa Futel de Futsal Adulto Feminino. Na Série Prata, o título ficou com o Seat Beri Alumi Vidros, que venceu o Seat Beri Multivics por 6x5 nos pênaltis, já que no tempo normal houve empate por 3x3. Já na Série Ouro, o campeão é o Neosport Atitude, que derrotou o Seven Cubanacan pelo placar de 5x2. Foram premiadas ainda as atletas Talita Fernandes, do Seat Beri Multivics, artilheira da Série Prata com 7 gols, e Juliana Couto Valverde, do Neosport Atitude, artilheira da Série Ouro com 11 gols. Também receberam troféus as defesas menos vazadas do Seat Beri Multivics e do Neosport Atitude. A 19ª Copa Futel de Futsal Adulto Feminino começou em abril, com a participação de 16 equipes, que na primeira fase foram divididas em 4 chaves. Na segunda fase, os times foram divididos em duas divisões, Série Prata e Série Ouro. Agora vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com o Giro de Notícias. O programa Mais Leite contempla a criação do pilar da pecuária leiteira dentro do nosso programa Novo Agro, tornando-se parte das ações do município para o desenvolvimento da pecuária leiteira. No programa Mais Leite, em um primeiro momento, 20 pequenos produtores rurais do município de Uberlândia receberão assistência técnica em gestão econômica financeira, boas práticas agropecuárias e manejo nutricional. É Uberlândia sempre à frente. Agora também na pecuária leiteira. Giro de Notícias A Prefeitura de Uberlândia vai promover na próxima semana a capacitação montagem de sistema de aquaponia, recirculação de água. São 40 vagas para o treinamento, que é gratuito e acontece no dia 21 de julho. As inscrições estão abertas por meio de formulário online. A capacitação será realizada das 8 às 15 no Núcleo de Aquicultura, situado no Parque do Sabiá, em frente ao estádio municipal. A oportunidade não está restrita a produtores rurais, uma vez que envolve uma prática que pode ser aplicada também em ambientes urbanos, podendo gerar renda e produtos para consumo próprio. A aquaponia é uma técnica de cultivo sem terra, que alia o uso da água para desenvolvimento de plantas e a criação de peixes. Entre as vantagens estão a redução da necessidade de emprego de fertilizantes químicos, a ausência de defensivos agrícolas e reaproveitamento de efluentes gerados pelo ambiente de piscicultura, que nutrem os vegetais. Não perca tempo e se inscreva! A segunda edição do Palco Móvel deste ano já tem data marcada. No próximo sábado, a ação da Prefeitura de Uberlândia, em prol da cultura, arte e lazer, estará na Praça Leopoldo Goulart, a praça da Escola Municipal Doutor Gladysen Guerra. Com o início às duas da tarde, o evento terá sete horas de duração, com diversas apresentações artísticas, como hip-hop, capoeira, congado, coral, forró, sertanejo, show de mágica e mais. A Prefeitura fornece a estrutura completa para o evento. A ação ainda conta com o suporte da Secretaria Municipal de Segurança Integrada, para garantir maior comodidade ao público. Por isso, já coloque o evento na agenda e prestigie. A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.